O que é o Domingos Martins Machado? Domingos Martins Machado, a minha idade, tenho 86 anos e trabalho desde a idade dos 12 anos. Eu estou na construção de instrumentos musicais, os cavaquinhos, as violas, as briguezas, as campanistas, as beiruas, porque todo instrumento que seja de corda, menos de arco, os de arco só restauram, que de resto os outros todos fabricamos. Ora bem, a minha vida foi fácil, sabe? Com a instrução primária, a quarta classe, no meu tempo era assim, saia-se com a quarta classe da escola e muitos nem a quarta classe faziam. Bem, ia-se logo trabalhar. Eu fui trabalhar para a junta do meu pai, porque já o meu pai fazia instrumentos. E naquele tempo eu era o rapaz da cola, porque a cola era feita de paras de cortumos dos animais. Era preciso estar lá a aquecer. Todas as vezes que se fosse colar, aquece-la. Hoje não, hoje há a cola química que facilita muito. Comecei a trabalhar e eu às vezes digo à comunicação social, tenho 86, comecei aos 12, já tenho 70 anos de trabalho. Mas como eu não tenho horário de trabalho, eu trabalho às vezes dia e meio e já tenho trabalhado quase os dois dias seguidos, ouviu? Eu tenho mais de 100 anos de trabalho. Mas sinto-me feliz. Ele cita instrumentos do ano de 1300, mas chega a 1700, já começa a falar dos violeiros da cidade de Braga e dos de Guimarães. Foram as duas cidades que tinham violeiros estabelecidos. Agora, tenho histórias bonitas, sabe? Uma ocasião, chegam aqui dois professores espanhóis. Sra. Machado, tivemos conhecimento que o senhor faz instrumentos, assim, assim, nós, olha, somos colecionadores, precisávamos de uma coleção, cada um dos instrumentos que o senhor faz, que usem o leque de guitarra. Então, são violas braguesas, os cavaquinhos, a guitarra portuguesa, os bandolins, quer dizer, há muitos instrumentos que podem ser em leque ou carabelhas ou carrilão. E eu, então, ajustava com eles. Dois bandolins, achas que cada um, dá. Eu telefonava, eles vinham para aí abaixo os dois. Pagávamos, suponha que eram cinco contos cada um. Eram dez contos. Hoje pagávamos o senhor, dez contos. O outro dava-me uma nota de 500 de gratificação, naquele tempo. Para a próxima, vim buscar outros dois instrumentos. O outro pagava e o outro dava-me uma nota de 500 de gratificação. E tive uma senhora muito amiga. As primeiras violas de canto cortado fui a fazê-las em Portugal. Não queira saber isto. Nos anos 66, 67, ela importou duas da Alemanha. E aparece-me aqui com uma para eu fazer cópias. E eu disse, ó minha senhora, eu isto não posso fazer porque isto tem, mete aqui máquina, na pintura, no acabamento. Como é que mata? E eu não tenho, nem sei trabalhar com a máquina. Que eram violas, que elas até pareciam de plástico. Mas não era, era madeira. Mas ela, sei domingo, então faz-me assim branco que eu acabo hoje no Porto. E assim foi, fiz-lhe uma amostra. Tenho histórias na minha vida que dava quase para fazer um filme. Eu lamento o que está a acontecer. Suponha. Se eu tenho paixão por fazer instrumentos, e venho para aqui, suponha. Aprender a fazer instrumentos. E quando se vê com capacidade de já trabalhar, quer se estabelecer. Já se tem que ter um computador. E eu vejo o meu filho, que olha, isto é difícil. Hoje para começar a vida, a trabalhar em artesanato, digo já que é difícil. E vejo que acaba na geração do meu filho. E que vai fazer muita falta o artesão em muitas coisas. E para isso vai fazer falta o artesanato. É, mas eu vejo aqui em Braga, é o meu filho e aquele Zé da Cónica. Acaba neles, acaba neles dois. Isto já é conhecido a nível do mundo. Não é nacional nem na Europa. Nós recebemos aqui gente a todo lado. Tchau. 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 Tchau.